Olá, bom dia. A presidenta Dilma Rousseff se reúne agora às 9 horas da manhã com o ministro-chefe da Casa Civil da Presidência da República, Aloysio Mercadante. Esse é o único compromisso oficial na agenda da presidenta no dia de hoje. Está marcado também para hoje o encontro entre centrais sindicais e o governo federal para tratar das mudanças na concessão de auxílios trabalhistas e previdenciários. Essa reunião acontece no escritório da Presidência da República em São Paulo. Devem participar da reunião o ministro Miguel Rossetto, da Secretaria-Geral da Presidência da República, Carlos Gabas, da Previdência Social, Nelson Barbosa, do Planejamento e Manuel Dias, do Trabalho. Leandro Alarcon, Direto do Planalto.